Parte dos 18 milhões de reais investidos na revitalização da avenida Júlio de Castilhos foi para a instalação do sistema de drenagem do bairro Santo Antônio. A expectativa era que a obra pudesse pôr fim aos prejuízos causados pelas enchentes que atingem centenas de moradores da região há mais de 20 anos. No entanto, Dona Ercília relata que a chuva forte do início da semana provocou alagamentos em todo o bairro. Continua enchendo do mesmo jeito. Já veio a chuva e já enche tudo. Vem enxurrada, vem de lá da Júlio de Castilhos para cá. Como já enfrentou muitas enchentes, a dona de casa busca alternativas para amenizar os prejuízos como esta bomba d'água improvisada. A gente colocou para soltar água lá na rua, para não encher as casas aqui. De acordo com o presidente do Conselho Regional do Imbiro Sul a instalação da atual rede de drenagem ainda prejudicou outros bairros. Além de não se resolver o transtorno, ela conseguiu alagar ainda mais algumas ruas no Santa Mara como a rua Aeroporto, Avenida Aeroporto, a rua Jerusalém e ainda me deu alguns problemas lá embaixo na Vila Popular, no próprio Jardim Petrópolis, na Avenida Capembarib. Então são obras que não se pensou no que vai resultar lá na ponta. Outra obra de drenagem que não surtiu efeito foi aqui no Córrego Soter. Mais uma vez, uma das barragens de contenção foi destruída pela enxurrada. As barragens do Córrego foram construídas para evitar alagamentos na altura do shopping na Avenida Afonso Pena. No entanto, esta é a segunda vez que a estrutura não resiste a chuva forte. Uma das alternativas para evitar novos problemas com obras de drenagem é a elaboração de um plano municipal de saneamento básico. Para que a gente consiga fazer um mapeamento real e aí as obras no futuro sejam feitas para resolver o problema, mas começando de onde? De baixo para cima, porque a obra que é feita de cima para baixo nunca vai dar certo. Obrigado.